Howdy pessoas, eu sou o Pedro e... é... O save desse jogo é bem zoado, mas tudo bem. E estamos aqui no nosso episódio 12 do nosso detonado de Crash 1 e vamos voltar aqui para Jaws of Darkness para pegar a chave que realmente estava naquela cobra, aquela maldita cobra, é lá onde estava o último bônus do Cortex. E se der tudo certo, eu pego a gema dessa fase. E eu vou ficar calado agora e acelerar porque eu já passei essa fase. Merda! Bônus do Cortex pego! Pois é, estava naquela cobra. Maldita cobra. Ai, ai. Agora, medo. Consegui! Yes! Yes! Consegui! Ufa! Caralho! Ah! Meu coração! Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Mas ainda não acabou. Meu sofrimento ainda não acabou. Voltando a acelerar. Ai, ai. Yes! 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 Mais uma gema. Yay! Pé... Eu esqueci uma caixa. E eu fiz o unboxing sim! Essa merda! Eu perdi essa caixa de novo! É gente, essa desgraça tava aqui em cima, em cima daquelas duas caixas de metal, que filhos da puta! Mas o que? Ok! Eu buguei o jogo! Ok! 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 Tempo! Ok! 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 e agora sim né agora sim eu peguei essa droga né Exatamente graças a Deus pelo amor de Deus filhos da puta eles botaram uma caixa escondida velho puta que pariu velho maldita gema da desgraça chama da discórdia para onde vai ser chamada discórdia desse título porque se eu botar desgraça meu Deus velho puta que pariu velho que cu de jogo velho pelo amor de Deus ok agora sim eu vou tentar mais uma vez que eu vou cortar um monte de coisa daí é daí eu não sei o que fazer que eu faço agora eu não quero fazer eu não quero eu não quero eu não quero fazer eu vou ter que fazer sleeper climb vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.